Boas a todos e bem-vindos a este tutorial dedicado a dominós, que estará dividido em duas partes. Nesta primeira parte então iremos ver como criar um material que nos permita que simplesmente duplicando um dominó, os valores deste dominó alterem de forma automática, e na segunda parte vamos ver uma forma de distribuir os dominós, aplicar a física a todos eles, para podermos criar a animação que puderam ver no início deste vídeo. Para começar já tenho aqui uma cena preparada, um dominó e um plano, nada de especial. Na descrição do vídeo irei colocar um link para fazer o download, se quiserem, junto com a textura do dominó, então para começar vamos separar as faces da frente do dominó das restantes, para aplicarmos então a textura à parte da frente. Para isso vamos selecionar estas arestas à volta da parte da frente do dominó, selecionamos também estes dos cantos, estes dos cantos é para fazermos um up da parte de trás do dominó, não nos faça nenhum tipo de distorção, não é propriamente necessário para este caso, mais ou menos, é sempre melhor ter um governo limpo, ok, o control é marco 5, mudamos para a seleção de fases com o control tab, face, com o rato em cima de uma das fases da parte de trás, carregamos na tecla L e tecla 1 on up, ok, agora diminuimos o tamanho do level map, porque não queremos que seja afetado pela textura em si, queremos que fique na parte branca, queremos colocá-lo a 0, 0, menos mais um bocado, isto é para que não nos influencie em nada, não queremos que a parte de trás do dominó fique, apareça nenhum destes valores, só que a vez da parte da frente, invertemos a seleção com o control i, agora mudamos para a vista frontal com o número 1 do teclado numérico, tecla 1 e project from view bounce, ok, temos então o vmap da parte da frente do dominó, só queremos que neste caso está a ocupar a textura toda, mas queremos que só ocupe o espaço de um dominó, para isso, agora, sabemos que as coordenadas do vmap vão de 0 a 1, o que temos de fazer é dividir esse valor por 7, que são o número de dominó que temos, de 0 a 6, para fazer isso de forma simples, nós só precisamos de alterar o tamanho no cursor, que está no início, 0 a 0, podemos vir aqui 2D cursor, o carregamos no ponto do teclado, agora S de Scale, no eixo X e carregamos na barra de divisão do teclado numérico, e no número 7, isto vai nos dividir, então, o vmap por 7, e coloca-nos na posição exata que queremos, que é logo no início, e está a ocupar o tamanho exato de um dominó, da textura que temos aqui criado, ok, já temos o vmap então criado, vamos agora começar a fazer o nosso material, para isso então adicionamos a textura do dominó, mais texture, selecionamos o dominó, ligamos o color aqui, o diffuse, e o momento é tudo, agora se fizer isto aqui a renderizar, vamos então ver, este primeiro, o valor 0 do dominó, só vamos ver esta barra aqui em cima, esta, vou botar aqui mais um bocadinho, agora, a seguir vamos, ver uma forma de alterarmos a cor do dominó, já que estamos a usar esta textura, que será um pouco mais para o bump, já que tem este gradiente aqui, para nos dar um bump, na parte dos pontos do valor do dominó, mas nós queremos que a textura do dominó em si, seja uma cor sólida, em vez deste gradiente, para isso só precisamos de usar um converter color ramp, e esta primeira cor preto, vamos enchê-la para 0.5, e alteramos o preto para um cinzento, já que não convém termos um preto sólido, e o branco, e o branco, podem pôr a cor que quiserem, que o dominó tenha, neste caso vou usar um, um beige, aperto um beige, ok, vou utilizar aqui, vou utilizar aqui, vamos ver esta barra mais preta, mais escura, aqui está, agora vamos usar também, então a mesma textura para um bump map, para termos um relevo no dominó em si, então, adicionamos outro color ramp, está converter color ramp, ligamos a cor aqui, vou dividir isto com shift, e o botão esquerdo do lado, deixa isto um bocadinho para a frente, adicionamos, então, o vector bump, e ligamos a cor ao height, e a distância podemos pôr 0.05, por exemplo. Uma coisa que temos de ter em conta aqui no bump map, é que o branco, esta cor branca, adiciona relevo, no objeto, neste caso no dominó, não queremos que faça isto, por isso, vamos neutralizar esta cor branca, para isto é fácil, vamos aqui, em vez de RGB, vamos a HSV, alteramos o valor para 0.5, e cá estamos, temos o cinzento, este cinzento no bump é neutro, não nos vai criar nenhum tipo de relevo, ok? Então, já temos, a cor da textura e o bumper criado, a seguir, o que vamos fazer agora, será, deslocar o vmap para a posição que quisermos que o valor do dominó tenha, e em vez de termos de editar o vmap aqui, diretamente, de forma manual, vamos fazer isso, automaticamente aqui no material, para isso então, vou, vou adicionar, uns quantos nós, vamos começar por, adicionar aqui o vmap, o que criamos, este aqui, adicionamos um converter, separei de XYZ, isto o que nós vai fazer, vai ser, separar, as coordenadas do vmap, adicionamos um math, X, que será, o add, não é mesmo? Ligamos o X, já queremos deslocar o vmap no eixo X, e, agora adicionamos um combine XYZ, já queremos que, volte a combinar as coordenadas todas, com a deslocação que fizemos aqui, ok? E ligamos este, a nossa textura, agora, isto aqui, ainda não está a funcionar bem, porque este valor, ao 0.5, seria uma coisa, não sei, na posição, uma posição estranha para aqui, e o que nós queremos, é, neste caso, teríamos de andar sempre a fazer cálculos, para pôr na posição que quisermos, por exemplo, no dominó, no valor número 2 do dominó, tínhamos de chegar aqui, e escrever 1 barra 7, vezes 2, 1 barra 7, que é, o tamanho que ocupa o dominó, no, dominó, no vmap, e o vezes 2, seria multiplicar, a posição, por 2, que nos daria, como está, a desloca, basicamente está a fazer, a deslocar o vmap, mais ou menos, mais ou menos, para esta posição aqui, mas, como queremos que isto seja, um bocadinho mais intuitivo, o que vamos fazer, vai ser adicionar um, math, com o multiply, e, neste segundo valor, podemos, colocarmos, colocamos, 1 barra 7, que lá está, o tamanho que tem o dominó, no vmap, ligámos-o aqui, e agora, só precisamos, para, por exemplo, 3, temos aqui uma alteração, só precisamos de alterar este valor aqui, aqui, cá está, 3, uma coisa, que também, queremos fazer, desde já, é que se colocarmos, 3.2, por exemplo, a textura, não vai ficar bem, ficar ligeiramente deslocada, para corrigirmos isso, adicionamos, math, round, digamos, aqui é o primeiro, e aqui, se colocarmos, 3.2, vai aparecer aqui, a textura correta, cá está, ok, agora, vamos, criar um grupo, um pouco, estes nós, todos, que acabamos de criar, porque vamos precisar dele, duas vezes, que é para a parte de baixo, e a parte de cima, do dominó, ok, selecionamos, então, estes nós todos, carregamos, na, control, G, para criar um grupo, valor, valores de entrada, temos, então, o V, temos, também, o valor que queremos, do dominó, que é este aqui, para o valor, o valor, como o valor, omissão, colocamos, zero, mínimo, seria, zero, e o máximo, 6, e aqui, vamos alterar isto, para o V, portanto, já temos, o nosso grupo, podemos mudar, o nome, para a posição, textura, por exemplo, e, com este grupo, criado, então, basta, só alterarmos, este valor, agora, por exemplo, para 4, esta vez, para nos dar, aqui, um valor, diferente do dominó, isto, cá está, agora, como queremos, usar, também, aplicar o valor, dominó, na parte de cima, vamos, aplicar, a textura, e, este grupo, que acabamos, de criar, para duplicar, vamos, então, fazer isto, um pouquinho, para aqui, shift, shift D, para duplicar, temos, de, misturar, estas duas texturas, adicionamos, então, color, mix a rede, digamos, a primeira, aqui em cima, a segunda, aqui, e esta, aqui, alteramos, o mix, para, multiply, e o factor, para, 1, temos, então, as duas texturas, no momento, ainda não está, a ser aplicada, a parte de baixo, temos, as duas, uma, sobreposta, sobre a outra, e, o que queremos fazer, então, vai ser, nesta, de cima, a textura, queremos, a textura, o vmap, para que, este, basicamente, estes valores, fiquem na parte de cima, do domino, o que queremos fazer, então, é, rodar isto, certo, o vmap, o vmap, vou desactivar, vou dá-lo, a 180 graus, que é, para, termos, a textura, no sítio correto, na parte de cima, do domino, ok, então, para isto, adicionamos, um, vector mapping, estará ligado, o vmap, ligá-lo aqui, ao primeiro grupo, e, disse, no eixo z, 180 graus, que é o que nós queremos, e, o que nós vais fazer, neste caso, vai-nos dar aqui, o, o valor errado, temos aqui, 4, mas vai-nos aparecer um 3, como estão a ver, porquê, porque, ao rodar o vmap, ele está a fazer, está a rodá-lo, na coordenada, 0, 0, aqui, neste ponto, basicamente, o que está a fazer isto aqui, seria, rodar, o vmap assim, e, como vocês podem ver, o vmap, está, 1, domino atrás, para corrigirmos isso, é fácil, só precisamos, chegar aqui, no, location, no x, 1, barra 7, adicionamos então, o tamanho, que tem um dominó, no vmap, no eixo x, e, dessa forma, já temos então, 4, é o valor correto, voltar para 2, para verem, a diferença, já temos então, a textura, em cima, e em baixo, do dominó, agora, o que queremos fazer, é que, ao duplicarmos, este dominó, ao duplicar o dominó, que, os valores, alterem de forma, automática, em vez de, de termos, de andar, a alterar, o vmap, a cada dominó, que duplicarmos, ou a criar, um novo material, para cada um deles, o que queremos, é que, o blender, faça isso, de forma, automática, para nós, e, como é que, vamos fazer isso, agora, o cycles, tem, um valor, que é associado, de forma aleatória, a cada objeto da cena, e podemos aceder a esse valor, a partir do input, objeto, info, bem, este random aqui, é um valor, diferente, por cada objeto, o problema que nós temos, é que nós precisamos, de dois valores diferentes, a parte de baixo, e a parte de cima, do dominó, e este random, é único, e dá-nos um valor, entre 0 e 1, um número real, entre 0 e 1, e vamos aproveitar, disso mesmo, de ser um número real, para pegar, novos valores, das casas decimais, para nos dar, dois, valores diferentes, por cada dominó, para isso então, vou criar, uma série, de nós, Math, vamos ter aqui, um bocado, matemática, e, depois de criar, explico, o que é que, cada um deles, está a fazer, ok? Desativar isto aqui, vamos então, começar por adicionar, o Math, Subtract, e, este seria, a entrada, da casa decimal, que queremos escolher, colocamos no segundo valor, 1, eu já explico, porque é que temos, subtrair 1, ou, a casa decimal, que queremos escolher, adicionamos, Math, Power, Neste caso, Power, no primeiro, colocamos 10, e, ligamos este aqui, ao segundo, ok? agora, adicionamos, mais, Math, e, neste caso, o Multiply, ligamos este, ao segundo, este aqui, o valor, seria ligar este aqui, até podemos já fazer isso, ligamos-o aqui, ao primeiro, deste Multiply, e, aqui, adicionamos, agora, outro, Math, neste caso, um, módulo, ligamos, este aqui, em cima, e, aqui, no segundo, 1, e, para, terminar, adicionamos, um, Math, Multiply, ligamos este, ao primeiro, primeiro, e, aqui, um 6, 6, ok? agora, vou, vou, vou adicionar, aqui, input value, para explicar, um bocadinho melhor, isto, agora, vou adicionar, 3, 3, este, vamos usá-lo, como sendo este valor, aqui, aleatório, vamos colocar, 0.27, 5, 3, por exemplo, momento, este, aqui, seria, a casa decimal, que queremos escolher, vou colocar, momento, 1, e, este, seria, o 6, este, 6, aqui, de trás, também, precisamos, aqui, momento, ok? então, vou ligar, este, aqui, ao primeiro, e, este, ao invés de estar aqui, o random, só ligado, ali, vamos ligar, digamos, isto, tudo, a este, por exemplo, isto, depois, será ligado, aos dois, mas, por enquanto, vamos ligá-lo, só aqui em baixo, agora, então, vou tentar explicar, o que isto, o que estes todos, estes, todos, estão a fazer, vamos começar, por estes, três primeiros, agora, como eu tinha dito, aqui, só temos um valor, entre 0 e 1, um número real, e, queremos aceder, às casas decimais, deste número, neste caso, podemos usar, como exemplo, 0.275, ok? e, para fazermos isto, temos, então, de ir deslocando, a casa decimal, dependendo, do valor, que queremos, da casa decimal, que, queremos escolher, agora, o que faz, este power, temos aqui, o 10, basicamente, isto é, 10 elevado, à casa decimal, que nós queremos escolher, só que, o problema, que temos aqui, é que, se levarmos, 10 a 1, eu, o resultado, é 10, certo? e ao multiplicarmos, com este nó aqui, ao multiplicarmos, este valor, por 10, iremos ter, 2.75, ou seja, já deslocamos, na casa decimal, e não queremos, que faça isso, o que queremos, é que, ao escolhermos, a primeira casa decimal, ele, o valor, se mantenha, tal como está, e por isso, temos, subtrair, 1, que é para ser mais intuitivo, senão, teríamos de pôr 0, na primeira casa decimal, e, subtrairmos, então, neste caso, 1 ao 1, que seria 0, 10 elevado a 0, é 1, o resultado, seria 1, multiplicar 1 por 1, não acontece nada, se quisermos, então, por exemplo, a terceira casa decimal, seria, 3 menos 1, dado, seria 2, 10 elevado a 2, seria 100, e, este valor, acabaria por ser, 27.5, certo, ou multiplicarmos, aqui, este valor, por 2, que seria o resultado, aqui, agora, então, esta parte, está, mais ou menos, explicada, a seguir, o que queremos fazer, como teríamos, neste caso, 27.5, o que nós queremos, é, que, queremos jogar apenas, com, a parte decimal, do número, por isso, tínhamos, retirar, o 27, que é as unidades, deste valor, para isso, usamos este módulo, que é, o resto, de uma divisão, ou dividirmos, o resultado, disto aqui, destes 3 nós, por 1, ele vai nos dar, sempre, 0, qualquer coisa, neste caso, seria 0,5, e qualquer coisa, que está, para ali à frente, certo, ao dividirmos, este número, por 1, este módulo, dá-nos, o resto, desta divisão, seria 0, qualquer coisa, e, depois, no fim, vamos multiplicar, essa divisão, por 6, porque, o 6, seria o valor máximo, que queremos que nos dê, como temos 6, 6, de 0 a 6, o valor máximo, é o 6, ao multiplicarmos, 0, qualquer coisa, por 6, ele irá nos dar, sempre um valor, inferior a 6, certo, porque, se aqui, o máximo fosse 1, por exemplo, seria sempre, 1, que nunca, que nunca é 1, o máximo que nos dá, este random, seria, o random, assim, pode dar 1, mas, como estamos aqui, a retirar as unidades, eu daria sempre um 0, ou qualquer coisa, máximo 0, ou qualquer coisa, ao multiplicar por 6, teremos então, o valor máximo, de 6, que é precisamente, o que nós queremos, ao ligarmos este, por exemplo, aqui, neste caso, já nos deve estar, a fazer alguma coisa, a ver o valor, que nos está a dar aqui, que vai ser igual, os dois dominos, ok, mas, se ligarmos aqui, este random, ao primeiro, ou o multiplier, o primeiro valor do multiplier, em princípio, já nos daria, valores diferentes aqui, cá está, temos um 5 nesta, e aqui, 4, certo, então, agora, vamos fazer, desligar isto aqui, vamos criar um grupo, com estes, nós todos, criamos, vou desativar aqui, o render, CTRL, G, temos então, dois valores de entrada, que seria, este, aqui, primeiro, e, a casa decimal, e vamos também, como o valor de entrada, este seja, agora, então, por aqui, alterar este, para, valor, aleatório, por exemplo, seria, vamos, podemos, por 0, e aqui, deixamos estar, como está, esta é a ligação, do valor aleatório, do blender, ligamos, depois, aqui, isto aqui, seria, a casa decimal, que, teria, valores, entre 1, vamos, o valor, por omissão, de 1, e o mínimo, seria 1, e o máximo, podemos, colocar, não sei, quantas casas decimais, o valor aleatório, do blender tempo, isso podemos colocar 20, deve ser suficiente, e, neste aqui, entramos, para valor máximo, neste caso, podemos deixar 6, e, deixamos isto, com 0, e 100, por exemplo, isto, é, se quisermos, usar, estes, estes nós, todos, num outro projeto, onde, o valor máximo, que, queremos usar, não seja, o 6, como a casa dos dominos, e, penso, que, está tudo, assim, agora, então, vamos ligar, o random, aqui, ao primeiro, caso, a decimal, podemos, por enquanto, 1, aqui, o 6, deixamos estar, como está, este, eliminamos, aqui, vou deixar isto, um pouquinho, para a frente, ok, duplicamos, vamos dar um nome, valor, dominó, por exemplo, duplicamos, este grupo, ligámos-lo, algo, aqui, a posição, de textura, que é, da parte de cima, do dominó, digamos, também, o random, aqui, e, deixamos estar, a casa décima, 1, e, aqui, 3, por exemplo, ok, ou, ao vermos, então, o resultado final, vamos ter, valores aleatórios, tanto na parte de cima, como na parte de baixo, do dominó, agora, 0,4, aqui, deu-nos, 5,5, neste caso, mas, se, se, duplicarmos, mais vezes, vamos duplicar, mais vezes, este dominó, ok, e, se virmos, então, o resultado, iremos ter sempre, ops, iremos ter, valores diferentes, em todos os dominós, tanto na parte de cima, do dominó, como na parte de baixo, cá está, 1,5, 6,1, 5,5, 0,4, e, penso que, é tudo neste tutorial, nesta primeira parte, espero que tenham entendido, esta, esta parte final, é mais complicada de entender, tem alguma matemática pelo meio, e pronto, temos então, a nossa cena preparada, para a segunda parte, para podermos, distribuir, de forma fácil, as dominós todos, e todos eles irão ter um valor diferente, graças a este material, que acabámos de criar, ok, espero então vê-los, na segunda parte do tutorial, e até lá, fiquem bem, tchau. Tchau.